Olha isso, velho. Não, o jogo... Ah, o jogo trolou muito, velho. O jogo trolou demais. AQUÁRIO, MEU HEROI! AQUÁRIO, EU TE LEVO, VEI! É o Big Bill, né? Caramba, que apetecível. Depois de tudo que eu te ajudo, aquário. Pô, eu vou te alavanca, o jogo não é possível. Tudo é possível o que é? É muito justo, velho. Vai manter o que fazer.